ALEGRIA Haja alegria Haja Casal Garcia Foi com a presença do Cónsul-Geral de Portugal em Paris que encerrou o nono Encontro Nacional das Associações Portuguesas em França. Um dia que trouxe a debate alguns dos tópicos mais importantes para a comunidade. Do ensino da língua portuguesa ao apoio consular, passando por atividades de uma associação de estudantes lusófonos ou mesmo pela crise económica, vários foram os temas que juntaram dezenas de pessoas no Hotel de Ville no passado dia 27 de outubro. Explicar a crise é importante, até porque é um problema transversal que afeta igualmente os portugueses residentes em França. É extremamente importante explicar a crise portuguesa a todos, inclusive aos franceses, porque como sabe, há muita gente ainda e os mídia nos diferentes países europeus pretendem separar as crises nos diferentes países, a crise grega, a crise portuguesa, a crise irlandesa, como se fossem crises individuais. E, nomeadamente, como a crise afetou primeiro os países mais frágeis do Sul, de dizer que são os povos do Sul que são preguiçosos, que não trabalham, que não são produtivos, o que é absolutamente errado. Quer dizer que a tendência é de não inserir a crise nos diferentes países, e nomeadamente a crise portuguesa, numa crise global europeia. A situação seria ainda pior em Portugal se não houvesse fluxos, entre, fluxos nomeadamente financeiros, entre os portugueses da diáspora e as suas famílias em Portugal. Há famílias, sempre até agora não é novo, há famílias que viveram e que conseguem viver de forma mais ou menos decente graças às remessas que são enviadas pelos portugueses da diáspora. Isso é muito verdade atualmente. Eu devo dizer que há outras repercussões, além dessas, o crédito mal parado em Portugal atualmente seria muito superior se não houvesse portugueses que vieram cá para fora trabalhar e que, graças ao trabalho, estão a pagar prestações de créditos, nomeadamente a habitação em Portugal. Portanto, as ligações são extremamente importantes. No entanto, existe um paradoxo que opõe a recente vaga de imigração à postura do governo perante as comunidades residentes no estrangeiro. Tem a ver com o facto de, por um lado, o governo ter incentivado ao abandono do país por parte das suas populações, designadamente de algumas populações qualificadas que nós temos em Portugal. Por outro lado, pelo facto de o governo reconhecer que existem à volta de 100 mil portugueses que têm abandonado todos os anos o país e, ao mesmo tempo, diminuir as suas estruturas de apoio, diminuir, desinvestir nas políticas como nunca antes tinha acontecido. E, portanto, isto é um grande paradoxo porque isto exigiria da parte do Estado português que houvesse um investimento adequado àquilo que é a perceção que o governo tem da realidade da imigração e, em vez disso, aquilo que nós verificamos é que há um desinvestimento como nunca houve a nível daquilo que são as políticas essenciais para as comunidades portuguesas, designadamente a nível do ensino e a nível das estruturas e do apoio consular, porque se eliminaram também estruturas consulares e todos os consulados estão a ficar sem funcionários, criando uma situação verdadeiramente asfixiante porque aumenta também o trabalho que os funcionários têm que resolver porque há mais procura. A organização deste dia esteve a cargo da coordenação das coletividades portuguesas em França, uma associação que, na comemoração dos seus 30 anos, enfrenta agora novos desafios. Qualquer estrutura que não tenha financiamento há sempre o risco de desaparecer, porque sem meios é impossível, é impossível sobreviver. Os cortes governamentais vão um pouco no ar do tempo, com dizer que não há dinheiro. Nem sempre estamos de acordo e as associações hoje em dia são obrigadas a fazer pelos meios que têm, os poucos meios, mas conseguem ainda fazer alguma coisa, mas não é suficiente. Porque, como foi dito hoje aqui, nas associações da lei 1901 têm o direito de se autofinanciar até 30% do budget total, mas os outros 70% será assegurado pelo governo, pelos poderes governamentais. A CCPE atravessa uma fase difícil, uma fase financeiramente falando muito difícil, mas não pode desaparecer.